Bom dia, boa tarde, boa noite senhores, estamos de volta hoje, estou somente sozinho Minha querida amiga Cíndia não está neste momento e ela vai ficar muito puta porque eu entrei pra jogar Mas, eu quero fazer um negócio aqui, que é o seguinte rapaziada, esse é o mapa atualmente, o mapa que temos aqui hoje E aí, a gente já tem algumas cavernas aqui demarcadas, certo? E aí, o que que eu vi no X-Shock, mano? Eu vi o cara fazendo um trilho, e aí o que que eu pensei em fazer, mano? A gente ligar essa parte aqui até, eu não lembro se é aqui ou se é mais pra lá, enfim Esse mapa aqui é uma bela de uma merda, mas enfim, a gente ligar isso pra ficar mais fácil o deslocamento, mano Pra gente conseguir voltar mais fácil Então, seria isso mais ou menos a ideia de hoje Montar, não sei se eu vou conseguir terminar tudo aqui, né? Em vídeo pra vocês, porque eu acho que vai ficar muito grande, talvez Mas nossa aveninha já está tomando forma aqui, como vocês podem ver Eu estou até pensando em montar um... Botar umas árvores aqui dentro também Tipo, pegar lá de fora e replantar aqui também, que eu acho que vale a pena E é isso Vamos caçar... Vamos caçar não, vamos fazer... Vamos pegar bastante madeira, na real, que a gente vai precisar Dinamite a gente não precisa, vamos ficar com o ovo aqui também Isso aqui, pra que que eu tenho corda, mano? Preciso de corda Vamos guardar E aí a gente sai pra caçar um pouquinho de... E a rapaziada trampando, é isso Rapaziada, eu gosto assim Vai trampando, vai trampando Então vamos lá Vamos guardar algumas coisas aqui Ah, isso aqui a gente... Fruta neve é lá em cima Isso aqui também não precisa Sapato também, sendo bem sincero Não sei pra que que serve Chuveira Deixa eu só ver um negócio aqui Ô, guerreiro Eu tô querendo... O que que ele tá fazendo? Ah, tá É... Fazer o machadinho normal aqui Que a gente não precisa gastar muita coisa Vou fazer dois aqui pra gente farmar bastante E... E aí é isso Deixa eu guardar mais algumas coisas aqui Isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui... A gente deixa eu guardar Se precisar depois Isso aqui joga fora Joga fora Joga fora O bagulho pra jogar fora Eu vou deixar tudo aqui em cima Isso aqui eu vou guardar Essa pau eu vou jogar fora Isso aqui também eu vou jogar fora Hum... O que que é isso aqui? Tecido de seda Não faço a melhor ideia Que porra é essa? Tá, deixa isso aqui aqui Beleza Aqui flecha Dinamite Ok É isso então Vambora É o portão aqui? Não, não tem mais o portão ali Vamos dar uma... Depois a gente termina aqui também Eu... No último episódio Eu comecei a fazer essa parte aqui, né Do... Do negocinho pra ficar bonito Mas aí eu... Acabei desistindo Fiquei com preguiça Mano, eu acho que na real Eu vou levar uma pessoa Pra farmar comigo, véi Pra gente ir um pouco mais rápido Vamos pegar aqui Pega bananão Eu gosto do bananão Bananão Salve bananão Como que você tá, meu querido? Vamos falar de trabalho Vamos explorar Tá Vamos... Ele já tá com uma... Já tá com um martelo Então vambora Porque daí a gente consegue farmar mais rápido A gente joga essas paradas fora aqui Bem Deu mole Traquei pra dentro Daqui a pouco ele aparece aí É isso Então vamos farmar bastante E... Vamos ver o que que rola O foco mais pra frente A gente ir pra neve também Então a gente pode fazer Futuramente um outro Lá pro lado da neve E aí a gente... Vamos só farmando aqui Depois a gente vai sair catando Beleza Sai, sai, sai Deixa eu jogar os bagulhos fora aqui Soltar 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 Show É isso Deixa essas merda aí pra trás A gente não vai usar mesmo A gente sempre vai... Na real nem adianta jogar fora Porque daqui a pouco vai brotar aqui A gente joga fora depois E é isso Vamos farmar muita madeira Enquanto isso A baseada aí já vai deixando o like Eu penso em trazer outros jogos também Infelizmente meu videogame quebrou agora no final do ano A ideia era Trazer aí Novo Homem-Aranha Zero God of War Mas Em breve aí a gente dá uma arrumada no videogame E a gente traz aí uns Uns outros jogos também Talvez eu traga Clash of Clans também Continuo jogando bastante Acho que os jogos que eu mais jogo Sendo bem sincero É Clash of Clans e Clash Royale Por mais que o Clash Royale Ainda me estresse pra cacete O jogo é desgraçado Pior que eu acho que eu devia ter feito mais Martelo né mano Já que eu tô com ele aqui Nossa Essa areia também vai te falar Caralho Ele tem várias Ai que safado Ele fica com várias paradas Essa eu não sabia Essa é nova E aí já vai comentando também Rapaziada Vocês acreditam Vocês confiam Que isso vai dar certo Eu vi no Tik Tok E falei Hum É uma boa ideia Mas Cara Que que é aquele negócio ali Não faço a melhor ideia Mas Pode ser que não fique tão bom Que não dê certo A gente vai descobrir Tik Tok começou a recomendar Várias coisas pra mim Galera Porra Usa vários bugs Nesse jogo aqui Sem graça né mano Tem o bug de você Não perder vida Não ter fome Ai acho que fica muito suave né O bagulho é jogar Mesmo vida louca Hardcore Bora fio Já quebrou mano A gente devia ter É Dei mole mano Mas acho que eu tenho uma azul ainda aí Dando mole né Qualquer coisa a gente forma essa azul Com essa azul também Forma tudo mano Tudo que a gente puder pegar aqui O máximo que a gente puder pegar Nossa Eu tô tentando ir pra lá hein mano Ai eu tô com preguiça Na real Tô com vontade Mas tô com preguiça Caralho O cara macetou o bagulho todo aqui Bora Eu tô escutando um barulho mano Ah deve ser dali Vê se matar lá Que você vai matar rapidinho né mano Aí não precisa ficar Beleza Vai filho Ajuda aí caralho Trouxe você pra me ajudar Desgraçado Aí cara folgado Vamos ver Vamos ficar olhando Trabalhar Vamos ver Quanto que a gente já tem Cento e cento Ah tem pouco ainda Bora pra onde lugar Onde tem mais Fodei Mano eu acho que isso cresce Muito rápido nesse jogo Ai esses lubos chatos Tua porra também Eu vou te falar Aqui é uma caverna Que a gente já deu Já veio pra cá na real Cara Isso é chato demais mano Pô papo reto mesmo Pô bicho chato mano Aí tem bastante esqueleto Tá me matou com preguiça Bora bananão Bora bananão Ajuda nóis Ajuda nóis Tá Ah caçaco Aqui vai ter bastante Tem que amanhecer logo mano Tô com frio Mas eu ainda acho que tinha que Pô tinha que dar pra fazer a galera E farmar mano Por mim Tá acabando aqui Deixa eu ver se eu tenho mais um machado azul Tem Vou usar esse machado azul mesmo Foda-se Pega azulzão aqui 214 mano Cara eu vou lotar Lutar mesmo mano Tipo O máximo que eu conseguir aqui Véi Porque eu acho que vai gastar muita coisa E aí o que que eu vou fazer Primeiro eu vou fazer só Primeiro eu vou fazer só o Só chegando lá Aí depois eu faço a parada O O negocinho lá do trenzinho Primeiro a gente faz só os trilhos Cara Aqui Eu tô achando Não mano Tô achando que eu tô muito perto Do bagulho de gelo Vou gastar esse bagulho aqui Cara esse bagulho aqui é muito inútil mano Na moral mesmo Popo reto Bora fio A gente tá em 255 Ainda tem pouco mano Mas é mais Quero mais Solta isso aqui Solta isso aqui Por favor dá pra deixar o combo daqui a pouco Solta 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 Beleza Eu não sei o que que vai ser Se a gente vai ocupar Se a gente vai conseguir ocupar tudo Primeiro Ou se vai acabar o nosso machado Tô em dúvida qual dos dois vai acontecer primeiro Vamos descobrir em breve Pô mais uma loucura hein Tô longe pra caralho do bagulho Tava me Já Congelando aqui Matei lá vai Saco Saco Porra aí não Muito bicho cara Nossa Chato demais Eu acho que ele deve tá com o machado azul mano Demorando muito pra quebrar Aqui tem bastante árvore mano Aqui vai tá Aqui tá gostoso Jerônimo Eu acho que se a gente Vou conseguir uns Quentinho de madeira Dá pra chegar Na metade talvez É que eu não faço ideia mano Eu tenho que ter uma Tipo assim Depois que eu fizer esses primeiros Eu acho que eu vou conseguir ter uma noção Vamos sair quebrando tudo Depois eu saio pegando Foda-se Aí eu vou ter uma noção De quanto Eu vou precisar Tá ligado Porque eu não tenho noção ainda Então a gente fazendo esses primeiros aqui Eu consigo ter uma noção De tipo Pô mano Fui até tal lugar Me aceitando de madeira Então Preciso de mais tanto Pra ir até tanto Aí vai dar uma noção melhor Tanto isso Não vai devastando aqui Floresta Sai quebrando tudo Depois não sai pegando Tudo esse bagulho Vai filho Quatrocentos de madeira Já mano Bora Depois não sai igual Um aspirador de pó Fio Bom que ninguém Não tem cupim Não tem nada né Então Não tem problema Ninguém vai vir pegar a árvore Tá Tem mais Dá pra pegar mais um A senha aqui É que na real mano Se eu sair pegando tudo aqui no chão Talvez eu complete né Não sei Deixa eu sair Deixa eu catar aqui né mano Porque as vezes eu vou sair quebrando um monte de coisa E aí Já vou encher aqui Já no bagulho Quatro e meia nove Quatrocentos e oitenta Quatrocentos e noventa Quintas É imaginei que ia ser mais ou menos essa base Deu certinho mano Tem mais um pouco aqui Que dá pra gente pegar nesse daqui É daria pra eu ter deixado esse machado ali também Foi meio burro Na real dá pra gente comer essa framboesa aqui Aí abre mais um de espaço Então a gente consegue Formar mais um teco de árvore aí Vamos formar mais umas grandonas aqui Porque daí a gente já Regaça rápido Eita porra Olha lá Lá vem ele Lá vem ele Ó Achei que ele ia vir pra cá Quebrou o machado Quebrou Vai filho Não quer trabalhar não Desgraçado Olha que fogado Achei que tinha quebrado o machado dele Nada Não quer trampar não mano Magabundo preguiçoso aí Bater na mão ainda Falando assim Eu trampar Você trampa sozinho Olha que desgraçado Vamos dar uma farmada aqui Pra ver como é que tamo Ah tamo cheio Cara dá pra fazer o seguinte mano Vamos quebrar essa espada aqui ó Matando um lobo Beleza A gente joga fora Cadê a espada azul aqui Show Caralho mano Os matamos porra Pra cacete hein Que loucura velho Tá Vambora Vamos uma farmadinha aqui Nossa Bom é isso hein mano Desbater Bagulho que sai quebrando tudo Coisa boa Tá Vamos ver Falta Mais um pouquinho Só mano É na real Que já dá pra gente ir pra casa Rapaziada Porque eu acho que Bobeira A casa aqui A casa é pra Cá Que é bobeira A gente A gente pegar esse aí Tipo assim Não vai fazer diferença Tá ligado Pouca unidade Pra fazer diferença A única dúvida Que eu tô Galera É como que a gente Vai fazer Como que a gente Vai fazer A altura Pra subir Eu não sei se eu faço Um Não sei se eu uso Aquela Parada Que a gente Já tem Que é aquela Grandona Ali ó Só que na real Tem que ser mais alta Que ela ainda O bom É se eu tiver Um paraquedas Que daí Se eu tiver Lá de cima Eu consigo Pular Tipo assim Se alguma árvore Estiver atrapalhando Eu consigo Quebrar a árvore Acho que essa Vai ser a fita Rapaziada E aí A gente pode Pegar daqui Montar um bagulho Pra sair daqui A gente não precisa Gastar mais material Subindo uma outra Parada Porque esse bagulho Gasta muito Quanto que gasta De material Um bagulho Daquele ali Quinhent Não Quanto que gasta Porra Não vi Cem Cem Gasta cem Mano É Não gasta Tanto Na real Mas é que eu Não sei Se eu Tô pensativo Agora se vale a pena Porque a gente O tanto O bagulho Que a gente vai sair Daqui pra lá A gente vai gastar Pra caramba Né Talvez já compensasse Sair daqui Porque a minha ideia Na real Já de qualquer jeito É fazer Ah Deixa eu Deixa eu liberar O garoto aqui Garotão Despeça a seguidor Obrigado hein mano Valeu Tipo eu te chamo De novo Porque a minha ideia Na real Já é fazer Uma dessa Em cada ponta Então a gente pode Fazer na real Desse jeito Já montar As quatro E aí Meio que elas Já vão se ligando Então tipo Uma já sai pra lá Outra sai pra lá Outra sai pra lá Outra sai pra lá Tá ligado Acho que eu vou fazer Isso aí mano A gente já Já desenrola Esse paranauê aí Calma aí Fechou Bora 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 subir Essa bagaça Aqui Beleza Aqui já foi Cara Cara eu acho Muito Difícil O bagulho Tipo tinha que ser Mais fácil De montar Tá ligado De Tipo Mais automatizado Esse bagulho De chegar perto Tá ligado Show Etapa 1 Concluída Só falta mais 397 mil Etapas Eu ainda não Aprendi a mexer Nesse negócio Direito Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Descadinha aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Show de bola Aí a gente Faz Mais um aqui Mais um aqui O humor de fome Ataca novamente Puta que eu parei Eu vou te falar O bicho Humor de fome Da porra Deixa eu só Construir esse outro Bagulho aqui Primeiro Que vai ser melhor Construir aqui Construir aqui Construir aqui Construir aqui Aqui Ah Eu acho que eu peguei Acho que eu peguei Agora Deixa eu dar uma comidinha Aqui Acho que eu peguei Pra montar essa porra Agora Desgraçado É que eu tenho Um peda Uma bolinha Ali no meio Mano É ela que eu tenho Que apontar Pro negócio Ah Moleque Agora tudo faz sentido Nessa merda É nem tudo Comemorei Antes da hora Show O que mais Temos aqui 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 Mas acho que é isso Mas acho que é isso mesmo Mano Vai ter que botar A bolinha Em cima do bagulho Não tô Tipo assim Caralho Que maluco De flash Mas tipo assim Já tô mais Achei que ele ia conseguir Achei que ele ia conseguir Com o lado errado Show Tá chegando A parte chata A parte do teto da casa É insuportável Quando construiu essa merda Ó Já começou Que maluco Que maluco Estressar Não Foda É porque eu não sei Onde Acho que não era Não era É agora É agora É agora É agora É agora Doze O que falta Tá em volta É aqui em volta Na real Mano É aqui em volta Depois talvez Eu tire Quer dizer Talvez não Com certeza Eu vou tirar Porque eu vou precisar Vou precisar Fazer o espaço Né Pro bagulho Beleza Beleza Show Terminamos Mais um Construído aqui E aí É o que eu falei Mano Eu só Deixa eu pensar Como a gente vai fazer Isso daqui Na real Deixa eu só tirar Esse aqui Pra não ficar Gastando É que O bagulho Tem que ser Bem pra lá Só se a gente Fizer Em vez de Quebrar ele A gente Faz uma Escada É que Eu acho Que ele não Vai deixar Construir Uma escada Aqui Se eu fizer Poder Quando fica Escuro Deixa eu ver Se dá pra Construir Isso aqui Não dá Nada Assim Oh senhor Pô Tinha ficado Verde Embaixo Tá Mas a gente Não dá Pra fazer Lá Embaixo Então vai Ter que Quebrar Aqui Mesmo Será que Agora dá Só se a gente Fizer Um Menor Qual que É essa Merda Aí É esse Daqui Né Será que Esse orgulho Tá deixando Agora ele Deixa Caralho Caralho Bicho Acabou de comer Mano Eu moro de fome Beleza Não ficou As melhores Coisas Isso aqui Mas Vamos ver Se a gente Consegue Construir Escada Agora Aqui Puta Não dá Muito pequeno Ainda Tem que Aumentar O espaço O espaço Vai ficar Funcional Bonito É o cacete Né Mano Bonito Se eu quisesse Um pouco Bonito Eu chamava Um arquiteto Aqui Nessa Tomando Um cu Não sou Arquiteto Vai ficar Assim É que eu acho Que essa Escada Aqui Não vai Rolar Aqui Mano Vai ter Que ser A outra Escada Na real Cadê Cadê A outra Escada Show Coisa linda Vamos só Fazer Um Negocinho Aqui Mano Ah Oh meu Deus do céu Cara Como pode Você tão morre de fome Bicho Tem que lá Pegar mais comida Depois Beleza Aqui Foi Tem que lá Nossa senhora de desgraça, eu não nasci pra ser construtor não, mano. Mas, tem algum menor? Hummm... Pronto, tá bonito ou não tá bonito, mas tá funcional, pro que a gente precisa tá ótimo. Então, beleza, eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou subir mais um pouco, acho que eu vou lançar mais uma escada aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais pra frente. Ae, nossa, esse bagulho tá top, hein, mano. Show. Aí, o que a gente faz, mano? Acho que essa altura aqui tá bom, né? E aí, a gente faz nesse caminho mesmo, mano. Na verdade, um pouquinho pra cá. É isso. Isso mesmo. Aqui, ó. A gente tem que fazer esse sentido aqui, mano. Então, o que a gente começa fazendo? Ou a gente sobe mais um aqui, não sei, hein, mano? Assim ou mais um? Vamos fazer mais um, véi? Vamos fazer mais um, vai, foda-se. Show. Mais um aí, agora sim. A gente vai praquele caminho aqui, ó. Ai, ai. Agora vamos só fazer um negócio aqui em volta, só pra gente não... Madeira, madeira, madeira. Qual que é a diferença? Doze, dezesseis. Caralho, essa porra tá feia pra cacete, hein, mano? Mas tá bom, só pra não cair. Aí, eu tô... Mano, deixa eu só fazer um negócio. Eu vou ter que ir lá comer, pegar comida, só pra eu não morrer. E aí, a gente já continua essa bagaceira. E aí, a gente faz aquele sentido. Eu vou só jogar o negocinho em volta ali, pra gente não tomar um rola. Ô, desgraça, peguei essa merda aqui. Só pra gente não tomar um rola. O que tem de comer aqui? Pô, pior que não tem nada pronto de comida, mano. Que desgraça, hein? Nossa, achei que ia ter... Nossa, pior que eu vou ter que ir lá catar... Fazer umas carnes, mano. Carne é o melhor pra... Pra comer... Farinha... Vamos fazer um ovinho, mano. Beleza, deixa eu fazer novo aqui. Eu vou encerrar aqui, rapaziada, esse episódio. Só até terminar aqui. Só pra gente não ficar esperando. E aí, quando terminar os ovos, eu volto. Belezura? É nóis! Tchau, tchau. E aí, tchau.